A buzada Mente A buzada Mas só que a profissão das mina é A buzada Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai brincando Ela vai bater Ela vai brincando Ela vai tentando A buzada Ela vem batendo Ela vem temendo Ela vem temendo Abusada Mente Abusada Mente Essa porra é tudo na cor Ela vai bater Ela vai bater A buzada Ela vai bater 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 Ela vai cair Ela vai cair Abusadamente Ela vem cair Ela vem cair O que é? Boa Tudo bem O que é? 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 Mas só que a profissão das mina é A música da brincha vai bater Ela vai cair 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 Abusadamente Abusadamente O que é essa porra aí? É tudo na corda O que é? 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 Abusadamente Ela vai cair Ela vai cair Ela vai cair Ela vai cair